Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje é pra gente fazer um vídeozinho um pouco diferenciado Mano, vamos fazer aqui novamente uma tire list Eu já fiz uma tire list em um canal que foi a minha primeira e única Onde eu ranqueei todos os killers, basicamente Ranqueei desde o... não, foi da Sadako pra trás, velho Então tem mais ou menos umas 10 mil, mais 10 mil visualizações daquela tire list E decidi fazer outra, um pouco diferenciada que eu acho que eu nem cheguei a ver no YouTube Que é ranqueando os mapas mais service-sided do jogo Obviamente, eu já vou falar pra vocês Aqueles que estiverem no S são mais service-sided Aqueles que estiverem no D são mais killer-sided, podemos dizer assim Porque é meio difícil ter alguns mapas um pouco mais favoráveis pro killer, eu devo dizer, mano Mas, basicamente isso Mais perto do tire S, super survivor-sided Mais próximo do tire D, mais favorável pro killer Ou mais fácil pro killer manter uma certa pressão ou uma certa patrulha Fechou, pessoal? Bom, obviamente, de antemão gostaria de pedir pra vocês seu like Se você for um comentário que ajuda demais Não esquece, obviamente, de ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos Sempre saem vídeos aí semanalmente aqui no canal De diversos tipos de conteúdo Opinativos, gameplays e tudo mais Até mesmo tire lists, certo? Eu sou o Gigão, tenho mais ou menos umas 3 mil horas de Dead by Daylight Já tenho aí, basicamente, esse canalzinho com 3 anos aí E seguindo aí pra 4 anos, beleza, pessoal? Bom, vamos lá Sem mais enrolação, obviamente, o seu valeu aí embaixo me ajuda demais E me incentiva muito, ou se não, vire membro, que me ajuda muito, fechou? Bom, todo o meu chancezinho já feito aqui Bora começar Bom, vamos lá, pessoal Essa tire list aqui foi eu que montei Nesse sitezinho chamado tire list maker Ou tire maker, na verdade, certo? Peguei todas as fotinhos ali de mapas e tudo mais que a gente tem dentro do jogo E vou ranquear aí do S ao D, fechou? Começando aqui pelo primeiro Que é o abatedor asqueroso Se eu não me engano O mapa de Coldwind Uma das variações de Coldwind Na minha opinião, cara, esse é um mapa bem service-sided Eu vou botar ele no A Mano, esse mapa tem vários spots perfeitos Vários tipos de looping perfeitos Ele conta com vários jungle jeans Diversas jungle jeans O abatedor ali dá pra dar uma... Fazer o killer perder um tempinho Com a main building, né? Que seria o abatedor ali Pulando aquela janelinha Dando a volta por ele Pulando a janelinha de novo e tudo mais Né? Esse... Sem contar as jungle jeans Diversas jungle jeans que tem nesse mapa Esse mapa, ele tem vários loopings safes Sem main games Tem alguns fênus ali Uma palete deitada E você consegue ver o killer por cima E o killer... Não tem main game Simplesmente é um mapa muito favorável pra survivor Apesar de que não é um mapa muito grande Tá? Killers como Blight, Nurse e tudo mais Conseguem até sair bem nesse mapa Mas eu diria que Vamos contar aí com... Tirando um pouquinho esses dois killers A gente teria uma certa dificuldade Na maioria dos killers Tranquilamente quando se enfrentam Bons sobreviventes No mapa de Cold Wind A batedora asquerosa Fechou? Bom O outro mapa Esse aqui já vai lá pra baixo Que é o Shelter Woods Esse mapa Ele é bem grande Então dependendo do killer Ele não tem Uma certa pressão Por exemplo Eu diria um Ghostface Ou... Sei lá Um... Um killerzinho que anda e bate Vamos dizer assim Uma pigzinha Ele teria uma certa dificuldade De derrubar o cara de um lado E conseguir chegar no outro Pra impedir um certo gerador Porém é um mapa que Muitas das vezes Cai um RNG horrível Em abrigo florestal Só Elite Wall Elite Wall Elite Wall Eu já peguei RNG em abrigo florestal Que os loopings eram Literalmente Só Elite Wall Não tinha uma Jungle Jim Pra loopar Né? E... Sem falar de uns... De alguns pequenos loopings Que é basicamente Duas pedras E uma palante no meio É muito tranquilo O killer vai ali Dar um Double Backzinho Pronto Você já caiu no Mind Game dele Não tem muito o que fazer E já era Então na minha opinião Abrigo florestal É um dos mapas Mais... Um dos piores mapas Pra se jogar de sobrevivente Tá? Passando aqui A gente tem então Bad Run 1 E Bad Run 4 Tá? Eu não botei o 2 e o 3 Porque o Bad Run Eles mudam poucas coisas O carro as vezes Muda um pouco mais Pro outro lado Tipo Como é que eu posso dizer Se a entrada da escola É um pouco diferente Ou a escola fica num local Um pouco diferenciado Então eu não quis botar Os outros Tá pessoal? A gente começa aqui Pelo Bad Run 1 Que é a variação Que tem aquela ambulância Pelo lado de fora Certo? Se eu não me engano Tem a 2 e a 3 Ou a 3 Uma delas ali Não tem essa ambulância Do lado de fora Não lembro exatamente Tá? Mas no geral Os Bad Runs São muito parecidos Eu diria que é um mapinha Bem B Tá? Vou botar os dois Aqui no B É um mapinha bem 50-50 Eu não diria que é um mapa Muito complicado Porque ele não é um mapa grande Mas eu também não diria Que é um mapa Tão Surfcider Porque ele não tem Tantos loopings Assim bons Ele tinha por exemplo Um Infinity Que era o Infinity da escola Mas que foi cortado Né? Obviamente se o Killer For bobão lá E abrir o Infinity da escola Ele vai estar Obviamente Decretando uma possível derrota Né? Mas se o Killer For um bom Killer Contra bons sobre eventos Não vão nem dizer SWF Calo e tudo mais É um mapinha bem ok Pra se jogar Tanto de Killer Quanto de sobre eventos Não é um mapinha tão ruim Pros dois lados Tá? Então na minha opinião Esse mapinha Ele vai mais pro B mesmo Aí agora a gente tem aqui Um mapa que É o Blood Ludge É um dos Azarovs Uma das versões de Azarov A versão de Blood Ludge É aquela versão Extremamente grande De Azarov Onde ela é completamente Aberta E tem vários Loopings Sem Mind Game No meio dela Vários loopings Sem Mind Game No meio dela Mano Esse mapa Eu diria Que ele vai aí Pra um A Tá? Eu diria que ele vai Pra um A Ótimo e sobre eventos Jogando nesse mapa Contra um bom Sobre... Um bom Killer Esse bom Killer Vai ter muita dificuldade Pela quantidade de loopings Que tem no meio do mapa Sem Mind Game O cara vai conseguir Pelo menos girar Umas duas, três vezes Com você ali Até dropar essa pallet Fora que tem a Sheck Tem Jungle Jeans Espalhadas no canto do mapa Tem a Escavadeira Também amarela Então é um mapa Que além de grande Ele tem ótimos loopings A não ser que Caia uma Nurse God Nesse mapa Aí sim Você vai ser obliterado Porque ele é um mapa Muito aberto Ele é um mapa Ótimo pra se jogar de Nurse Certo? Você sempre tem visão De sobre eventos Eles podem estar lá na PQP Que você vai ter visão deles E tudo mais, tá? Então Tirando um pouquinho A Nurse da jogada Eu diria que esse mapa Ele é bem service-sided, tá? Não vou botar ele no S Porque na minha opinião Não chega ainda a ser O mapa mais service-sided do jogo Vocês obviamente Quem já tem um certo tempo de jogo Aí vai saber quais Aqueles que eu vou botar no tier S, tá? Mas na minha opinião Blood Lord aí vai pra um A, tá? Capela do Padre Campbell Esse mapinha eu gosto bastante Tanto de sobrevivente Quanto de killer Então eu vou botar ele no B, tá? Ele é um mapinha Bem 50-50 Eu diria Ele tem ótimos loopings Eles tem... Oh meu Deus do céu Ele tem ótimos spots de looping Certo? Ele tem umas alt-wallzinhas Ele tem umas jungle jeans Ele tem a própria check Ele tem o looping da main building Dessa igreja É muito forte Se o cara soube alopar ali É muito forte mesmo Certo? Porém, em contrapartida Ele também é um mapa muito pequeno Muito pequeno mesmo Cara, principalmente se você estiver Jogando de Blight Eu acho que é duas batidinhas na parede E você já tá do outro lado do mapa Então eu diria que Dependendo um pouquinho do RNG também Ele é um mapinha bem 50-50 Ele não é um mapinha tão complicado De se jogar de killer Também não é muito difícil De jogar de sobrevivente nele não, tá? Bom, passando aqui Pra casa da mamãe, velho A casa da mamãe, cara Putz, velho Eu tô bem entre botar ela no B e no C, tá? Muitos mapas vão no B, tá? É normal que muitas coisas no jogo Sejam um pouquinho mais 50-50 Mas não tão quebradas assim, saca? O C eu botaria ela mais pelo caso do tamanho desse mapa No caso B Seria meio ruim pra killer jogar nesse mapa Pela questão do tamanho dele Eu acho que eu vou botar ele no B, tá? Talvez eu vou botar ele no A Eu acho que eu vou botar a casa da mamãe no A Por que que eu vou botar a casa da mamãe no A? Por que que ele é um mapa mais surf-sided Do que os Bad Huns Do que a Capela do Padre? Mano, principalmente esse mapa Ele é muito grande Muito grande mesmo Ele é um dos maiores mapas do jogo Se não for o maior, tá? Eu acho que ele talvez seja maior do que Bloodludge Ou talvez tá ali competindo com o Bloodludge, tá? Ele é um mapa extremamente gigante Ele tem ótimos loopings Bem safes Como, por exemplo Uma árvore caída E uma palete aqui E tem mais uns destroços aqui E o cara fica conseguindo girar contigo ali Anyway, até dropar Ou se não Algumas toras, assim Sabe? Empilhadas Com um carrinho ali de feno E tem a palete no A Também dá pra ficar horas ali Ou se não As Jungle Jeans Que também tem várias Jungle Jeans nesse mapa Sem falar a Sheck Que também tem nesse mapa Sem falar a própria casa da mamãe Que é a main building Que também tem um spot muito bom Se eu não me engano Eles fecharam a janela Que dava basicamente o Infinity Eu não tenho certeza se eles fecharam Mas eu acho que talvez sim Em algumas variações Acho que não Mas se essa janela estiver aberta Vai ser um porre Jogar de Killer ali Com um cara que sabe lupar bem Então eu vou botar esse mapa no A Tá? Dependendo do Killer Até mesmo o Blight Passa dificuldade nesse mapa Pela distância que ele tem que percorrer Imagina, por exemplo Então Um Doctor Imagina um Ghostface Imagina um Trapper Imagina, mano Um Clown Mano, não jogam nesse mapa Basicamente Pelo tamanho E pela dificuldade de patrulhar Os geradores É um mapa bem extenso mesmo A Behavior até poderia dar uma olhadinha pra esse mapa Talvez reduzir um pouquinho ele Bom Passando aqui então A gente tem A Casa dos Thompsons Se eu não me engano Um mapa de Coldwind Certo? Outra variação de Coldwind Na minha opinião A Casa dos Thompsons É um mapinha bem B Tá? Ele é um mapa bom pra sobrevivente B Cara, eu tô bem entre B e A Tá? Eu acho Eu acho que dá pra botar A Casa dos Thompsons no A Tá? Não acho que seja um Um mapa tão ruim assim Eu acho que dá pra botar ela no A É um mapa um pouco mais service-sided Eu diria Do que o normal A Casa dos Thompsons Ela tem um spotzinho ali com a janela Que obriga o Killer a ter que quebrar Essa porta quebrável que tem ali Senão ele não pega o sobrevivente A gente tem Ótimos spots de looping Como a própria Sheck Contém nesse mapa, obviamente Diversas Jungle Jeans Tem, por exemplo, os loopings de Feno Como eu já falei na outra variação ali Do Abatedouro Então ele é um mapa que Ele é basicamente o Abatedouro Um pouco maior Ou seja, ele já tem essa dificuldade Pra alguns quilos 4.6 Por ser ainda maior que o Abatedouro E ele também Conta com uma main building Que seria a Casa dos Thompsons Que obriga o Killer a quebrar Algumas estruturas Pra ele não ficar preso ali Em alguns loopings infinitos Obviamente depois que ele quebra Fica bem mais fácil Ele dar chase no sobrevivente Mas ainda assim Num contexto geral Eu acredito que esse mapa Seja um taerá Na dificuldade do Killer jogar Ou dos sobreviventes Terem mais facilidade Quanto mais próximo do S Mais fácil pro sobrevivente jogar Nesse mapa Quanto mais próximo do S Mais difícil pro Killer jogar Nesse mapa Bom, na minha opinião Acho que a Casa dos Thompsons É um bom mapa Passando aqui pra Cool Tower Cool Tower, na minha opinião É um dos mapas Mais balanceados Do Dead by Daylight Ele é um mapa Com uma Um tamanho Mediano Talvez pequeno Certo? Ele tem Uma main building Ok Pro sobrevivente lupar É uma main building Forte Mas o Killer A partir do momento Que ele quebra Uma das janelas ali Corta bastante A força dessa main building Tem um gerador Lá em cima da main building Que é complicado Pro Killer dar uma patrulhada Ele tem que subir lá Tirar o pessoal de lá Certo? Esse gerador em específico Ele é bem chatinho De proteger De evitar de ser feito Mas no contexto geral Ele é um mapinha Bem pequeno Com alguns loopingzinhos Ok Ele tem uma junglezinha Uma junglezinha Ele tem uns loopingzinhos Mais safes Ele tem uma check Mas no geral Eu acho que ele é um mapa Bem 50-50 Tá? Dependendo do RNG Às vezes vem um RNG Meio ruim Mas no contexto geral Eu acho que Esse é o principal mapa Utilizado em campeonatos Ele é Se eu não me engano É o mapa mais utilizado Em campeonatos O Cool Tower, né? Por ser um mapa não tão grande Então muitos killers 4.6 Conseguem até jogar nele Não é um mapa ruim Pela questão de Spots de looping Tem ótimos Spots de looping Sem mindgame Com mindgame Jungle jeans Elite wall e tudo mais Main building Check Então ele é um mapa Bem completão Ele é um mapa que Se eu não me engano É um mapa mais utilizado Pelo pessoal do competitivo Aí DBD não tem um competitivo oficial Mas tem um pessoal da comunidade Que gosta de fazer uns campeonatinhos Com algumas regrinhas e tudo mais E normalmente eles usam bastante Cool Tower, tá? Então na minha opinião Eu vou botar o Cool Tower aqui Bem no B Agora passando pra Cauchid Mano, não tem Não tem o que dizer Cauchid é S Óbvio Meu Deus Não tem como Na minha opinião Cauchid é um dos mapas Mais service side do jogo O celeiro É extremamente forte Extremamente forte Dá pra ficar com o cara ali Um infinito Mesmo que ele quebre As portas Tá? Dependendo do RNG Tem um RNG Que mesmo que ele quebrando as portas Ele vai ter que dar um contorno Por fora nessa porta Que ele quebrou E mesmo assim Ele vai perder um pouco de distância Inúmeras jungle jeans Daquelas melhores jungle jeans Que o cara entra pela pallet Tem a janela no final Ótimos loopings Ótimos spots de loopings Sem mindgame nenhum Inclusive Cauchid se eu não me engano Foi o mapa Onde eu fiz o último vídeo Da semana passada Da terça-feira Onde eu perguntei pra vocês Se vocês tem pena do killer Caiu um trapper E ele jogou Ele fez um gancho Porque eu ainda testei Pra ver se ele ia Respeitar uma pallet Então Mano É um dos piores mapas De longe Pra se jogar de killer Mano É um mapa muito 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 favorável A sobrevivente mesmo Principalmente se for Em sobreventos Muito bons Tá? Com uma boa noção de jogo Bom Passando aqui A gente tem um mapinha Da Nurse Que é o mapa do Do Asylum Não lembro exatamente O nome dele agora Do hospício Velho Esse mapa Eu não gosto muito dele Cara Quando eu jogo Sobrevivente Tanto de killer Eu não gosto Da ambientação dele Mas não gosto De jogar nele Não por ele ser um mapa Ruim Mas Eu diria que esse mapa Antes de rankear ele Eu diria que esse mapa Ele tem uma Manbuilding Muito forte Muito forte É uma das Mainbuildings Mais fortes Do jogo Eu acho Não creio que seja Mais forte Mas uma das mais chatas De dar chaser Lá dentro A gente tem aquela Câmara Onde o cara Entra ali dentro E tem essa janelinha Que ele pode pular safe E tu tem que dar A volta por fora Quebrar uma porta ali Tem a parte Onde ele tem Uma outra janela safe Que ele pode ficar Pulando pro outro lado E tem uma pallet Ali se eu não me engano Num corredorzinho Onde ele entra Por uma porta E fica dando volta Mano É uma das mainbuildings Mais insuportáveis De dar chaser No pessoal Sem falar que ele é um mapa Muito grande Muito grande mesmo Tá pessoal Um dos maiores mapas Do jogo também Até porque ele é o mapa Da Nurse A Nurse 2 Blink Tá do outro lado do mapa Então obviamente Deveria ser um mapa grande Pra ela ser um pouquinho Mais balanceada Nesse mapa Vamos dizer assim Fora isso Ele tem Bastantes spots De jungle gym Bastantes spots De elite wall Alguns Spots De Como é que eu posso dizer Sem mind game Tenha check Eu poderia botar ele Como mapa A Contra bons sobreventes Jogando Eu acho que ele é um mapinha Bem ruim E bem tranquilo De se jogar de sobrevivente Pro lado de sobrevivente É um mapinha mais tranquilo Pro lado do killer Um mapinha um pouco mais chato Dependendo também do killer Que você joga Agora passando pra outro Macmillan A gente tem aqui O Cara Eu não me lembro exatamente Qual é que é esse daqui Mas é aquele Que tem uma fábrica grandona Que você consegue subir uma escada Lá pra cima Saca Que tem uma pequena salinha Que as vezes o cara tem que quebrar a porta Né E tudo mais Então na minha opinião Eu acho que esse mapa aqui Ele também é um mapinha Eu vou botar ele num beta Pessoal A main building desse mapa aqui É bem fraca Ela não é nem um pouco forte Na minha opinião Ela é uma main building bem fraquinha Ela só é fortezinha Um pouquinho chata Quando o cara sobe lá pra cima E você é obrigado a quebrar aquela droga Daquela porta Né Ou quando nasce Sei lá O cara vai e bota um boom Lá em cima E poxa Toda aquela área ali Fica abençoada Tem que subir lá em cima Pra tirar o boom E tudo mais Fora isso Ele é um mapinha bem ok Ele é um mapinha que Tem uma check obviamente Tem uns loopingzinhos Sem mindgame Tem umas jungle jeanszinha Mas ele é um mapinha Mas ele é um mapinha ok Eu não diria que ele é um mapa Tão servicidade E também não diria que ele é um mapa Mais puxado pra killer Eu acho que eu vou deixar Essa versão de De Macmillan No B Agora sim Passando Pra esse mapinha aqui Que Talvez o pessoal discorde Bastante de mim Mas eu vou botar esse mapa Com um A Que é o mapinha do Dredd Cara O mapinha do Dredd Ele tem Diversos Spots Sem mindgame No mapa No meio do mapa No canto do mapa Aquela partezinha ali da Como é que eu posso dizer pra vocês Que é tipo uma capelinha pequena Que tu pode pular ali Por Aquela janela O cara tem que dar a volta por fora Se não me engano ainda tem uma paletezinha do lado A main building Que obviamente é a casa ali Do Dredd É muito forte Tem um segundo andar O cara é obrigado a pular a janela junto contigo Tem a outra janela lá do fundão Tem a parte de fora da casa Onde tem aquela palete Que é palete god Que a gente chama Onde não tem como O killer te alcançar Quando você drop Ele é obrigado a quebrar aquela palete E fora que tem uma boa check também Check Na verdade não existe check ruim A não ser a check do Saloon Eu vou falar do Saloon logo mais Check do Saloon é meio ruimzinha Mas Tem a check padrãozinha Tem looping sem mindgames Juggle jeans e tudo mais É um mapa bem completo E quando o mapa é bem completo E contém ainda por cima Uma main building Forte E ainda por cima Uma main building Com palete god Não tem como não botar no ar Na minha opinião O garden aqui Mapinha do Dredd É o mapinha mais favorável Para sobreventos Dependendo obviamente Talvez se você for uma god nurse Ou um god blight Com um anel Escaralha 4 Talvez você não tenha tanta dificuldade Mas eu estou falando aqui Mais no público Ou na massa geral Tá pessoal Bom Gas Heaven Gas Heaven Na minha opinião Mapinha bem B Ele é um mapinha Mediano Grande Contém Spots Safes De looping Sem mindgame No meio dele Tem uma Main building Forte Uma main building Forte Tem uma check E tudo mais Mas no geral Eu acho que Dependendo de algumas variações Ele é bem ruim Vem muita variação Onde é muita elite wall Também Nesse mapa Já peguei muita variação Onde era muita elite wall Quando vem bastante variação Com o jungle jeans Ele é um mapa bem forte Eu poderia até botar ele no ar Tá Mas normalmente Eu tenho jogado De killer em Gas Heaven Não tenho tido tantas dificuldades Mas talvez a gente possa Botar o Gas Heaven Como um mapa Taera Mais favorável Para sobreviventes Eu acho que eu vou deixar Eu vou pensar Na melhor variação possível Do Gas Heaven Com o mínimo de elite wall Possíveis E no lugar das elite wall Mais jungle jeans Que algumas variações Vem assim Então Se vier nesse formato É um mapa muito forte Para sobreviventes Principalmente porque A main building é muito forte O cara é obrigado A quebrar duas portas Se eu não me engano Ali Para poder ter um acesso Mais facilitado A main building E tudo mais Então Acho que Gas Heaven Um Taera Aí seria mais Mais apropriado Para ele Bom Chegamos a pântano Um dos mapas Mais odiados Para sobrevivente Porém Esse aqui é o pântano Do Da 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 casona grandona Lá e tudo mais Não é o pântano Do Do barcão Tá O pântano da casona Eu vou botar ele Como um B Tá Pântano na minha opinião Ele é uma das variações Mais killer sided Eu penso assim Pelo menos Normalmente Quando eu jogo de killer Em pântano Eu tenho um rate Bom Saca A não ser que seja um pessoal Muito gótico Muito bom mesmo Mas vamos Como a gente está falando Da massa do público Aqui geral Eu diria que o pântano Da casa Da casa Em específico Poderia ser um C Velho Eu acho que eu vou botar um C Para o pântano Porque a casa é muito forte E tem a check Fora isso O restante dos loopings É muito ruim Já peguei variação De pântano Que era literalmente O meio do mapa Não ter nada Nada no meio do mapa Você não tem nada Você tem um rei leão Com um gancho E é isso aí No meio do mapa Não tem mais nada Você tem que correr lá Para o cantão E tudo mais Se o killer te ver ali no meio Te dar chase no meio Já era Não tem o que fazer Velho Então ou você vai ter que abusar Da main building Ou correr para check Mas fora isso É main building check E o resto do mapa Tem variações muito ruins Muito elite wall A partezinha ali Onde você lupa o killer Naquele pier Tem alguma A variação da casa Se eu não me engano É um dos piores piers Não acho muito bacana Da chase ali No caso Jogando como sobrevente Então No contexto geral Eu acho que ele Não chega a ser tão ruim Como a Brico Florestal Mas ele É um mapa Bem, bem, bem Ruizinho para sobrevente Talvez mais Mais favorável ao killer Até pelo tamanho De pântano Não ser um mapa tão grande Tá Passando aqui para outro Macmillan A gente tem outra variação Do Macmillan Que é aquela Do armazém grandão Saca Tipo aquele armazém gigante E tal Que tem aquela janelinha God de infinity Sabe Mano Esse aqui eu também Vou botar no A Esse foi o meu O mapa que eu joguei Contra um Billy Um Billy que jogava Até que bem Tentava arriscar Umas curvas ali E tudo mais Foi naquele vídeo Do Dwight De papel higiênico Vocês sabem Quem viu Umas semanas atrás Eu joguei nessa variação Aqui E mano Tem ótimos loopings Macmillan mudou Alguns loopings Trouxe alguns loopings Novos Mas ainda assim Loopings bons Muito bons Bem safes Onde tem aquela Paletezinha E a janelinha do lado Saca O armazém Em si Ele é muito forte Ele é uma main building Forte Ele tem duas janelas Muito gods Uma no cantinho Que você pula ela E fica dando a volta Por dentro do armazém Saca Mesmo que o killer Faça a versão ruim Pra você dar a volta Você consegue ainda Pelo menos Dar umas duas voltas ali E tem aquela outra Grandona Que tem a porta Do lado quebrável Que o killer É obrigado a quebrar ali Que você tem que pular ela Dar a volta Pelos escombros E sair Então No contexto geral Ele é um mapa Até que grande Ele não é tão grande Mas ele também Não é tão pequeno Ele é um mapinha Eu diria que bem mediano E combando Todas as coisas Com check E tudo mais Ótimos loopings E uma main building Forte Eu diria que esse mapa É um taerá Um mapinha Até que bem tranquilo Pra se jogar De sobrevivente Não é um mapinha Que sobreviventes Terão muita dificuldade Principalmente sobreviventes Obviamente Com mais Mais conhecimento de jogo Bom Aqui pode ser que a gente tenha Um divisor de águas Muito grande Com um random Random field É um mapa que Antes do rework dele Ele era um mapa S De taer S De sobrevivente Na minha opinião Tá Ele era um mapa que Quando alguém forçava Random field Os killings tryhard Davam e davam a vida Tipo assim Era absurdo Antigo random field Era realmente absurdo O novo random field Ele também é forte Pra sobrevivente Tá E eu vou botar ele aqui No A Certo Vou jogar ele aqui no A O random field no A Por que Sobreviventes Que sabem jogar nesse mapa E sabem correr Dar chase Nas casas E não no meio do mapa Que é a dead zone E tudo mais ali Dependendo da variação Tem até dois carros Com uma palette no meio E o outro lado ali Tem mais dois carros Com uma palette no meio Tem algumas variações Que são realmente ridículas Algumas variações ali Dos arbustos Gigantescos Com uma palette no meio Que o killer É obrigado a quebrar Essa palette Você nunca vai pegar o cara Mas a questão não é Nem o RNG dos arbustos Ou dos carros De polícia Com palette e tudo mais É as casas A House of Pain Do Renalfield É ridícula Não é à toa Que ela é chamada De a casa da dor House of Pain Como o pessoal Tem apelidado A casa da dor Porque É um parto É uma dor Absurda Da chasing Sobre eventos bons Nessa casa Sem falar que ela é muito safe As janelas delas São extremamente safes A gente tem basicamente Três casas Do outro lado da rua Que tem basicamente Janelas infinitas São duas janelas E uma porta aqui Você entra por essa janela Por essa porta Pega a janela do fundo Pula Se o killer inverter E pular a outra janela Você só faz o inverso E fica pulando Essas janelas eternamente Como são duas janelas Uma vai trancar Mas você tem a outra Mesmo com bambuzo Velho Mesmo o doctor Nesse mapa Passa mal Não adianta As janelas Das casas São um infinite Absurdo Então eu acho Que é um mapa Bem favorável Para sobre eventos Que saibam jogar E abusar Desses infinites Essas casas Dessas janelas Duplicadas ali Que são extremamente Fortes Não é um mapa Grande Eu não vejo Rendonfield Como um mapa Grande Eu acho Ele é um mapa Bem tranquilo Para o killer 4.6 Jogar Mas o que não é Tranquilo Para o killer 4.6 Jogar É por causa Dos infinites Dessas janelas E House of Pain E tudo mais Fora isso Mano Não tem como Rendonfield Para mim De S Ele caiu para A Não menos que isso Se vocês discordam Por favor Vocês usem Os seus argumentos Do porquê Que o Rendonfield Talvez estaria mais no D Talvez no B Talvez mais balanceado Vocês podem dizer Bom Centro de tratamento Do Larry Eu vou botar ele Bem como um B Ele é um mapa Mais utilizado Por killers Stealth Não vejo killers Num contexto geral Forçando esse mapa Ou abusando Desse mapa Por algum motivo Ele é um mapa Mais utilizado Por killers Stealth Como por exemplo Ghostface Mapa Myers de Espelho Obviamente Esse aqui é o melhor mapa Para se fazer Myers de Espelho Tá pessoal Então Myers de Espelho A gente tem aí O próprio Dredge É bom nesse mapa A gente tem Sadako É bom nesse mapa Esse mapa Ele é muito Muito bom Para killers Stealth Pig Mano Pig sustinho Pig de carta da Amanda Muito bom nesse mapa Também Tá Esse é um mapa Que ele tem bons Loops Na verdade ele é um mapa Que ele é bem diferenciado De todos os outros Por ele ser extremamente Fechado Ele não tem Jungle Jeans Ele não tem Elite Wall Essas coisas Mas ele tem Combinações de janelas Que formam basicamente Uma Jungle Jeans Ou que formam Uma Elite Wall E ele tem alguns Spots ali Alguns Loops Que são muito fortes Que literalmente O killer é obrigado A quebrar aquela palette Senão ele não passa Senão ele não pega O sobrevivente Mas no contexto geral Tirando killerzinhos Stealth Dá pra jogar com killer Normais nesse mapa Aqui Você de repente Uma pigzinha Pode ter um pouquinho De dificuldade Obviamente Quando você estiver dando Cheese no cara Porque chegar de surpresa Com ela vai ser fácil Porque é tudo fechado Mas quando você estiver Dando chasezinha No 4.6 Talvez Algumas partes Desse mapa Seja um pouco Chato de dar chase Mas no contexto geral Eu acho ele Um mapinha bem ok Não acho ele Um mapa super Survey Cider Mas também não acho ele Um mapa tão killer Cider não Ou mais favorável Pra um dos dois lados Bom Passando aqui então Pro nosso querido Midwitch Midwitch Mano Cara É um dos mapas Que eu menos gosto De jogar de sobrevivente Cara Eu acho que talvez Eu goste mais De jogar de killer nele Do que de sobrevivente Mas eu acho que eu vou botar ele Num B também Tá Eu acho que ele é ruim Pro killer No quesito Patrulhamento Ele é obrigado A subir os andares Pra ir lá Naquele gerador maldito Que tá terminando Certo E pros sobreviventes Eu acho que a questão De ele ser fechado Talvez pegar um killerzinho Stealth Seja um pouquinho ruim Principalmente Eu diria que o Wraith É um mapa ótimo Pra Wraith Esse daqui Talvez seja o melhor mapa Pro Wraith Esse daqui Um Wraith Um Wraith Que quebra palete rapidinho E tudo mais Ou Wraith Sem sininho Sem aviso sonoro Eu acho que é um dos melhores Mapas pra ele Mas no contexto geral Ele tem uns loopingzinhos Ok Ele tem aquela janela Que o killer é obrigado A quebrar aquela porta Do lado Sabe E que tem aquela janelinha Safe pra caramba Mas no contexto geral Ele tem alguns loopingzinhos Que é fácil você dar Da mindgame Nos sobreviventes Então eu acho que depende Muito dos dois lados Jogarem bem nesse mapa Eu acho que é um mapinha Bem ok Depende um pouquinho Do RNG dele Depende um pouquinho Do killer que você vai jogar Nesse mapa Mas no geral Eu acho que ele é um mapinha Bem ok Tá Se vocês discordam Obviamente comentem aí Agora sim Mais um mapa Pro Taier S Ninho dos Corvos Não tem como Mano Se alguém me dizer Que isso aqui não é Um dos mapas Mais surfside do jogo Desculpa cara Tem que tomar um tapa na cara Pelo amor de Deus LZ gostei Se estiver assistindo Esse vídeo aqui Ele só Quando ele joga de sobrevivente Ele gosta só de forçar esse mapa Legal Quando ele vai de ghostface Que ele cai nesse mapa aqui Aí eu dou risada dele Mano Porque esse mapa É ridículo Esse mapa é ridículo Esse mapa Ele é Extremamente gigante Olha só Ele é gigante Gigantesco Ele tem Uma check Ele tem Uma main building Que dá pra você abusar Forçando o killer Até quebrar uma Uma porta Pra poder Encurtar esse looping Ele tem Jungle Jim Pra caramba Como não bastasse Jungle Jim Pra caramba Quando eu digo Jungle Jim Não é a L2A A Jungle Jim Boa Aquela com pallet Com janela no final Ele ainda tem Looping safe Onde você consegue Ver o killer Por cima do looping E não são poucos São vários Vários Looping safes Que é aquele Da cerquinha Baixinha Com duas estruturas Assim tipo Parecendo uns pilares Sabe Uma pallet ali Mano É ridículo Ele tem diversos Desses loopings Mano Espalhados ali no mapa Você Tem dificuldade De jogar de sobrevente Em Ninho dos Corvos Mano É Porque realmente Você tem que melhorar Bastante Porque não tem como Você jogar mal Em Ninho dos Corvos O mínimo Que você tem que fazer Uma teasezinha de 30 segundos Com o killer Não tem como Menos que isso A não ser que o killer Seja muito god Sei lá Uma nurse talvez Dá dois blink na tua orelha Até Blight Sofre bastante Nesse mapa Talvez uma spirit Ali e tal Não tenha tanta dificuldade Mas ainda assim Contexto geral dos killers Mapa horrível Horrível Para jogar de killer Mapa Extremamente Service Vou até botar ele Na frente de Kalshid Porque velho Botar Kalshid Perto desse mapa Aqui É como se fosse Um abrigo florestal Da diferença grotesca Que tem para esse mapa Bom Agora sim A gente chega em Ormond Ormond É um outro mapa Bem service-sided Ele vai para cá Ele vai para o A Não vou botar ele no S Porque O Ormond Ele tem bons spots Assim Spots ok Não chegam nem a ser bons De Looping sem mindgames Mas eles são muito curtos Como por exemplo Dois bolinhos de neve E uma palette no meio Não vai ter como Lupar muito o killer ali Certo Você provavelmente Vai tomar um Double Back Vai cair no No mindgame do killer Vai tomar o hit Porém ele é um mapa Que é extremamente gigante Então Killers 4.6 Sofrem E sofrem Muito Para dar chase Nesse mapa E ele tem a escavadeira Que é ótima A escavadeira é ótima Para lupar os killers ali Extremamente forte Ele tem A main building Que também é muito forte Com aquela janelinha do bar A janelinha de cima A palette safe De cima também Da main building Então Ele é um mapa No contexto geral Muito forte para sobrevivente Muito mais forte para sobrevivente Do que para killer Mas ainda assim Ele está longe Acreditem Ormond está muito longe De Ninho dos Corvos Acredite Talvez a main building De Ormond Seja melhor Que a main building De Ninho dos Corvos Mas o resto do mapa De Ninho dos Corvos Compensa completamente O resto do mapa do Ormond Não tem como Mas ainda assim Ormond está lá no A Não tem como ranquear Ormond menos que A Ormond com certeza Um mapa bem service-sided Agora a gente chegou aqui No Yamaoka Yamaoka na minha opinião É um B Eu poderia até botar ele no C A main building De Yamaoka Que é aquela casa principal Essa daqui é a versão Da Spirit Essa é a versão da Spirit É um mapa grande também Mapa bem 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 grande Bem longo Conta com uma check também Conta com uma main building Que também é chatinha Certo? Mas não é das melhores main buildings Na minha opinião Não é das melhores main buildings Saca? É uma main building Ok Tem jungle jeans Certo? Tem looping Sem mais games Mas na minha opinião São bem poucos Não me recordo De tantos looping Sem mais games Assim espalhados Pelo meio do mapa E acho que é isso Acho que eliminou Algumas jungle jeans Ali nesse mapa Ele começa a ficar bem tranquilo Para o killer Porém o killer ainda assim Vai ter um pouco de dificuldade Pela questão do tamanho Desse mapa É um mapa realmente Bem grande Então se eu fosse botar ele no A É mais pelo tamanho dele Do que pela força de loopings Então acho que Um B Para o Yamaoka Para o Yamaoka Da casa da Spirit Estaria bem ok Para ele Passando aqui então Para o Azarove Esse Azarove É o melhor É o menor Talvez o menor mapa Do jogo Esse Azarove aqui Ele é extremamente pequeno Eu vou botar ele Num C Tá? Eu acho esse mapa Bem mais puxado Para o killer Por ser extremamente pequeno Porém ele não chega a ser um B Porque os loopings dele Ainda assim Loopings de Azarove A gente sabe como é bom São jungle jeans Boas São escombros ali Espalhados com uma palestra no meio Tem a check bem no meio do mapa Se eu não me engano Certo? Tem se eu não me engano Uma escavadeirazinha Para você loopar ali Então ele é um mapinha Que tem bons loopings Porém ele é um cubo Ele é um mapinha Muito pequeno Cara Sadako consegue jogar Nesse mapa aqui Acredite ou não Acho que uma nurse Esse walk nurse Consegue jogar nesse mapa aqui Ele é um mapa muito pequeno Muito pequeno mesmo Porém conta com bons loopings Então Por ele ser pequeno E o killer de repente Conseguir uma teaser Um pouco rápida Ele já vai estar metendo pressão Nos caras lá Sendo ghostface Sendo um trapper Sendo um clown Ele É um mapa muito pequeno Que o killer consegue estar O tempo inteiro Metendo pressão em todo mundo Saca? Então Eu acho que eu vou botar ele num C Saca? Acho que um C ali Para ele está bem bacana Agora sim Esse cold wind Que na minha opinião É o pior cold wind É aquele cold wind Que tem a check no meio E os loopings dele Só ficam no canto do mapa Bem no cantão mesmo É a check no meio E em volta da check É um milho absurdo Você tem que É longe Entre a check E o próximo looping É um mapa bem ruim Para sobrevivente Na minha opinião Não gosto dele Para sobrevivente Obviamente a cold wind Tem as jungle Django jeans De cold wind E tudo mais Tem os fenozinhos ali Com os loopings Mas no geral No contexto geral Eu não gosto desse mapa Para sobrevivente Eu acho esse mapa ruim Para survivor Então no caso aqui Desse mapa do milharal Onde é que ela check no meio Esqueci o nome dele Vocês podem me dizer Nos comentários Eu acho ele um mapa bem C Não chega a ser um abrigo florestal Da vida Mas ele está quase No abrigo florestal Eu poderia botar ele no D É uma versão de cold wind Bem ruizinha mesmo Mas vou tacar ele no C Fechou? RPD O mapa que eu mais gosto Mapa de Resident Evil Mapa do Resident Evil 2 Estava acerando Inclusive Resident Evil 2 Recentemente de novo Mapa que eu mais gosto Porém não pelos loopings E sim pela ambientação É um mapa realmente muito fiel Ao Resident Evil 2 Quem jogou Mano Eu fui jogar Resident Evil 2 Depois da DLC do Resident Evil No No Dead by Delight E eu me impressionei Quando eu fui jogar o jogo De tão fiel que é Realmente mano É muito fiel cada detalhe Porém Em questões de loopings Eu acho esse mapa Bem Bem B Cara B C Não chega a um A Tá? Eu vou botar ele no B Ele tem spots fortes De looping Como por exemplo O saguã principal Com a pallet Que eles botaram ali agora Certo? A sala onde fica Aquela sala da delegacia Ali que você entra Por um buraco quebrado Sabe? Que tem aquela janelinha safe E tudo mais ali Aquela sala também é fortinha A gente tem aquela pallet No corredor lá em cima Perto do banheiro Que também é uma boa pallet A gente tem uma pallet Bacana também ali Se eu não me engano Naquela sala do Leon Que tem várias mesas Sabe? Que você fica contornando ali E entra por uma portinha Onde tem aquela portinha Da chave azul Quem jogou o jogo sabe Mano Esses são os locais mais fortes Para você loopar De sobrevivente Nesse mapa Então são basicamente Quatro spots fortes Então caiu essas quatro pallets O mapa perde muita força Muita força mesmo Não é um mapa que conta com cheque Obviamente por ser um mapa Fechado E no contexto geral Killers Stealth Jogam muito bem nele Pig Ghostface Sabe? No contexto geral O Wraith No contexto geral Os killers Stealth Conseguem jogar bem nele Por ser um mapinha Bem fechado Bem fechadinho mesmo Então acho que é um mapinha Bem B Tem quatro spots Muito fortes Mas a princípio Que você vai tirando Esses spots Jogando de killer Eu acho que Fica complicado Para os sobreviventes Certo? E talvez o acesso A alguns locais de gerador São um pouquinho complicado Para o killer também Acho que esses são os pontos Negativos do killer Tem uns spots Muito fortes de looping Tem alguns spots Um pouco chatos De patrulhar Mas no geral Tirou algumas dessas pallets É um mapinha Que é bem ok Para ser jogado de killer Não é tão difícil E também não é tão complicado Jogar de sobrevivente Muitos sobreviventes Odeiam o RPD Se perdem muito fácil Não sabem onde é Que acham gerador Ficam correndo pelo mapa À toa E não sabem onde é Que tem gem Então até por isso Ele é um mapinha Um pouco ruim para sobrevivente Ele é um mapa um pouco Que demora Para você Memorizar exatamente Onde é que vão estar Os geradores Saloon Saloon Na minha opinião Ele é o mapinha Mais puxado para o killer Ele é um mapa Muito pequeno Ele é tão pequeno Quanto aquela versão De Azarov Que eu falei para vocês Ele é um mapinha Muito pequeno Muito pequeno mesmo O Saloon É a coisa mais forte Desse mapa A favelinha Também é chata É chata também Mas o Saloon É a parte mais chata Desse mapa O cara que sabe Lupar bem Saloon Ele vai te dar Um couro ali Ele vai te dar Uma canseira Mas tirou isso O restante do mapa É muito fraco É muito fraco Não tem como dizer Que é um mapa Surfside Não tem como Botar ele lá Para cima No Tairá Eu não consigo ver Saloon como um mapa Super forte Para sobrevivente Eu acho ele um mapa Que você já começa No Saloon Já sai quebrando tudo A cheque desse mapa É a pior cheque De todas Que é a cheque Que você consegue Quebrar a porta dela E encurtar bastante Basicamente você já ganha A pallet rapidamente Ali Então No contexto geral Eu vou botar ele no C Não chega a ser Um mapa horrível Certo Não chega a ser Um abrigo florestal Mas ele Ele ainda tem Alguns spots ok Para os sobreviventes Conseguirem um tempo Mas no geral Ele é um mapinha Bem ruimzinho Para se jogar de serve Eu acho que Killer tem uma certa Vantagem maior aqui Principalmente Doctor Doctor joga bem Nesse mapa também Santuário da Ira Outro mapinha Que na minha opinião É um Tire C Mapa que também Não é muito grande Ele é mais mediano Ele é maior que o Saloon Na minha opinião Se eu não me engano Ele é maior que o Saloon Porém os spots de looping Dele também são fracos Não são muito fortes Ele até vem Alguns RNG bons Mas no geral É uma Jungle Jean Zinha aqui Ele tinha ali no canto A main building É uma das mais horríveis De todas A main building Ali do meio do mapa É horrível É muito ruim de loopar É muito simples Do Killer Counter A A gente tem uma check Nesse mapa Pelo menos isso E alguns outros Spots de looping Bem no canto A gente tem spots De looping Sem mais games Mas são muito curtos Como por exemplo Duas pedras E um mapa left no meio Sabe Então assim Num contexto geral Tem uma main building Muito ruim É um mapa Que não é tão grande Então Para o Killer Ter que patrulhar Ele é um mapa mediano E ele Conta com alguns Loopings Meio unsafe Outros safes Obviamente Para não ser um mapa Tão horrível Mas no geral Os loopings Eles não são muito bons Ele tem uma Péssima main building E não é um mapa longo Então Um Tyre C Que eu acho que é um mapa Um pouquinho mais Para o Killer ali Ou que o Killer Não vai ter tanta dificuldade Assim Templo da purgação Templo da purgação Não tem como Mano Eu poderia botar ele no A Eu acho que eu vou jogar Um templo da purgação Não No S Não No S não Ainda não No S não Velho Mas eu acho que Um A Para ele Um A Quase indo para o S Vou até botar ele aqui No começo Um A Quase indo para o S Vou até fazer assim Jogo o aromão de para cá Fechou Templo da purgação É um dos maiores mapas De novo Um dos maiores 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 Ele se inspira Na casa da mamãe Certo Que é esse mapinha Que eu estou passando o mouse Agora Ele é essa variação aqui Só que mudando alguns spots Mudando a casa da mamãe E tal E tudo mais E a maioria dos spots Desse mapa É sem mindgame É tipo aquela pilastra Grandona caída Com um paletezinho no final Aquela pilastra Grandona caída Com um paletezinho no final Django de espalhado aqui Django de espalhado ali A main building Também é forte Tem uma janelinha Que o killer é obrigado A dar a volta por fora Para cair ali E tal E você consegue Pelo menos Dar umas duas Três voltas Naquela janelinha O gerador lá de baixo Não é tão complicado Do killer acessar Aquele gerador Mas é meio chatinho também Não tem um spots Looping bons Lá embaixo Então isso Tira a possibilidade Do mapa Chegar um Taer S Conta com uma Cheque Claro No contexto geral São muitos loopings Sem mindgames Esse mapa Ele é forte Pela quantidade De loopings Sem mindgames Que ele tem Jungle jeans E check Então na minha Então na minha opinião Com o bando Obviamente Com o tamanho Que ele tem Ele é um mapa Muito grande Então o killer 4.6 Também tem muita dificuldade De jogar nesse mapa Então na minha opinião Templo da purgação Taerá aí Chegando aqui velho Chegando aqui no barcão Vou meter o barcão Num taer B Acho que um taer B Ou taer C Eu tô bem entre os dois Acho que eu vou deixar ele no C Mas o meu coração Tá querendo botar o barcão no B Mas outra coisa Tá querendo botar no C Eu vou deixar no C a princípio Mas se vocês disserem que é B Eu também posso concordar O barcão Ele é muito forte Ele é uma main building Bem forte Pra se loopar mesmo É chato da Chase No barcão Muito chato mesmo Pessoal Mas no contexto geral Ele também é um mapa Meio merda Ele é um mapa pequeno Ele é um mapa Com algumas jungle jeans Espalhadas Tipo assim Umas duas Uma elite wallzinha As vezes no meio do mapa Não tem nada Tem aquele famoso Rei leão Ocupando espaço ali Deixando deadzone Né Tem uma chequezinha Claro Mas no geral Os loopingzinhos de pântano Não são dos melhores A única coisa que realmente Compensa esse mapa Pra ele não tá no D É o barcão Que é algo muito forte mesmo Se o killer ficar perdendo Tempo no barcão Ele perde tranquilamente O jogo Agora sim Chegando a mais um Taier S A gente tem então Aí The Game The Palette Game The Game de longe É um mapa feito Pra sobrevivente Pra sobrevivente Ruim ganhar Não tem como Joga The Game E dropa tudo que tu vê Ainda vai sobrar Palette no mapa Ainda vai sobrar Palette no mapa Não tem como Você dropa uma Dois metros depois Tem outra palette Você dropa ela Dois metros depois Tem outra palette Você dropa ela Dois metros depois Tem outra palette Acabou ali em cima Não calma Não calma Ainda tem em cima Mas você pode descer E refazer todo esse caminho Que vai ter mais palettes embaixo É absurdo Esse mapa É recheado de palettes Esse mapa Pra quem não conhece Quem tá começando a jogar agora É o mapa da Pig Dos Jogos Mortais Já tem um tempo Que a Pig foi lançada E esse mapa Antigamente Ele era o mapa Com o menor Escape Rate Do jogo Ou taxa de escape Do jogo Ou seja Era o mapa Que os sobreviventes Menos conseguiam Fugir Tinha uma chance Menor assim De fugir Era quase nula Aí o que a Behavior fez Poxa Esse mapa é ruim Cara Vamos remodelar Vamos adicionar Alguns spots diferentes Ali de looping E tal Mudar algumas características Do mapa Não Acho que é muito complicado Acho que Não Vai dar muito trabalho A gente tem que focar Em outra coisa Mete palette aí Bota palette A cada dois metros Porque é só o pessoal Dropar palette Que tá safe Vai botando palette Mano Eu não tenho dúvidas Que foi isso Que os desenvolvedores Pensaram Quando Buffaram esse mapa Eles simplesmente Encheram De palette Em the game É literalmente Mano Tem tranquilo Sem zoeira Tem tranquilo Umas 25 27 palettes Nesse mapa Eu não tô zoando Joguem E comprem Tem tranquilo Pelo menos Eu diria No mínimo Umas 23 palettes Tá Mínimo Menos que isso Eu duvido que tenha Menos que isso Eu duvido que tenha Então The game Mano Pela quantidade De palette Ele é um mapa Extremamente Service Sider Extremamente Service Sider É literalmente Dropar tudo Que você ganha A partida Bom E a gente tem aqui Uma última variação De Azarov Que na minha opinião Eu não lembro exatamente Mas Normalmente Azarovs eu acho Bem balanceadinhos Acho um mapinha Bem ok Então eu vou jogar No B também Tá Pra gente finalizar Esse último Azarov aqui Certo E bom Essa é a minha Tire list Pessoal Espero que vocês Tenham curtido A gente tem então Tire S The Game Menino Dos Corvos de Kalshid Certo Tire A A gente tem Templo da Purgação Ormond Randlefield Abatedor Asqueroso Blood Ludge Casa da Mamãe Casa dos Thompsons Capela do Padre Campbell Se eu não me engano Deixa eu ver Não Não é a Capela do Padre Campbell É o Hospício Tá Garden Gas Heaven Armazém Rangente Acho que é o nome Desse último aqui No Tire B A gente tem Bedham Mapinha do Fred Capela do Padre Campbell Cool Tower O outro armazém Lá de Macmillan Larry's Midwich Yamaoka's House RPD Como é que é o nome Esse outro Azarov Que eu não lembro o nome No C A gente tem As duas variações De Pântano A gente tem Uma das variações De Azarov Que é aquele cubinho Aquele cubículo De mapa A gente tem A pior variação De Cold Wind A gente tem O Saloon A gente tem Então O Templo da Ira E a gente tem No D Isoladamente Como o pior mapa Do jogo Na minha opinião Abrigo Florestal Bom é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Se vocês discordam Obviamente De alguma coisa Não Gigão Acho que esse mapa Tá mais assim Porque esse mapa Tem alguns spots Assim Assado Eu acho que ele merecia Tá no B Eu acho que ele merecia Tá no A Eu acho que ele merecia Tá no D Vocês podem dizer Nos comentários Tá pessoal Espero que vocês tenham curtido Esse é o vídeo de hoje Não esquece de deixar o like Se inscrever no comentário Perguntem aí pessoal Também deixem nos comentários Outra style list Pra eu fazer aqui Eu tenho minhas 3 mil horas De jogo aí Então eu acho que Eu já fiz tudo Que eu podia fazer Dentro desse jogo Eu conheço muito Sobre esse jogo Já joguei todos os mapas Eu já fiz quase tudo Que eu podia fazer Então se vocês tiverem dúvidas Pra me rankear Algumas coisas aí Saber um pouco mais Da minha opinião Vocês podem estar Comentando aí Que eu monto Uma tirelessizinha Show pessoal Grande abraço A todos vocês Tudo de melhor Sempre E vão indo aqui Mano E valeu Falou Tchau 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 Tchau